Ok, então, para jogarmos às pistas da Blue, nós temos de encontrar uma... Pegada! Pegada, porque essa é a primeira... Pista! Pista e depois apontámos-la no bloco! É a segunda pista, colocá-la no bloco, são as pistas da Blue! Nós temos de encontrar a última polpa, que é a terceira pista! Nós colocá-la no bloco, porque é a Blue! 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 Você sabe o que fazer! Vamos nos sentar e pensar! Think! Think! Porque quando nós usamos nossas mentiras, nós fazemos um passo a cada vez, e nós podemos fazer qualquer coisa! Que eu quero fazer! Docológ-se! Red-a-des-a-doods do- coco, tym é cheeme!